Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no novo espaço do Ponto Chique e hoje eu vou cortar minhas madeixas, vou cortar mais curtinho vou me inspirar nas outras meninas que andam aí cortando seus cabelos e deixar ele mais curto então bora lá pra ver como é que vai ficar isso Então gente, aqui é a Adriana, proprietária do salão maravilhoso Oi E fala um pouquinho pra gente aí desse novo espaço Então, Ponto Chique Novo é o seguinte É um sonho que eu tenho desde adolescente porque quando eu era criança, adolescente, que eu ia nos salões afro sempre eram bem pequenos, escuros, não tinha uma beleza e aí quando eu ia com a minha mãe nos outros salões salões conceituais, salões de renome e tal que ela fazia muitos cursos eram sempre amplos, lindos, cheios de luz, cheios de espelho, cadeiras, tudo era sempre muito chique e eu pensava, mas por que pra gente não tem um espaço desse? E eu profetizei na vida que eu ainda ia ter um espaço assim que eu ia colher todas as mulheres as crespas, as cacheadas, as anuladas, as trançadas, as dredadas eu queria que fosse um lugar muito legal um espaço amplo, um lugar alegre, sabe? iluminado, espelhado, assim pra que elas se sentissem chiques, poderosas e importantes e aí aqui é um lugar onde temos especialistas pra tratar de todos esses tipos de cabelo pra corte, hidratação, coloração tudo que a gente precisa tem aqui no Ponto Chique exceto químico e higienizamento que eles aí não passam nem na porta é isso aí é isso aí é isso aí Legenda Adriana Zanotto